Pode me seguir se quiser. Ok, né? Tudo ok. Ok. Puxa! 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 Tu não vai dar isso aqui agora não, né? Aqui, ó. Não, vamos lá. Vamos lá girar essas juntas? Vamos esconder elas... Vamos esconder elas aqui embaixo. Aqui, depois a gente fez um papo. E ela queria uma casa com um que tivesse dois chuveiros, porque a gente gosta de tomar banho junto. E aí eu ficava perturbando ela no chuveiro, não deixava ela tomar banho direito. Quando era eu só... Aí essa aqui tem dois chuveiros, tem duas pinhas. Era mesmo? Falou pra ela que é uma gravação que elas têm que fazer, que é aqui no condomínio. Eu estava pensando que ontem eu quase sequestrei ela da Globo, né? Aí eu falei... Aí eles estão zoando, falando que não vai passar o endereço, senão eu vou lá sequestrar ela. Ela mal sabe o que é aqui. Ela vai chegar... Vai tentar ela? Não. Eles vão tocar... Vai bater na ponta e eu vou abrir. Aí vocês vão pegar, entendeu? Cadê minha sobrinha? Tem que tu não vai buscar ela, não? Não? Tá chegando aí. Vou levar pra minha casa junto com ela. Vai cantar. Vamos esconder. Fechou? Adorei! Eu achei que é melhor. Fica bem, filho. Fica bem, filho. Fica bem, filho. Sou do sonho, padrona. Merece. O franguinho dela com quiabo que ela tanto ama, fez com tanto carinho, é o Inete. E o Inete caprichamos, né, Inete? Tá uma delícia. Puxa! 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 Já passei. Não, eu marquei tudo, ó. Tinha reunião, hoje. Tinha a célula hoje. Porém, ela falou ontem que ela queria muito um ferro, entendeu? Então eu falei que vai tentar fazer a célula dia em 1 e hoje não faz um ferro. O tipo de boa vinda é fechar um prêmio junto. Ah, estão na guarita. Caramba, agora. Música Vem cunha do meu novo lado. Que? Aham, sua casa não ama. Tchau! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Simbora! Olha, que tal! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Bebora! Boa tarde, senhor! Quem é que você tem? É. É, amor. Sim, amor! Tinha aqui, amor! Tem, amor! Tua casa nova! Meu Deus! Eu tenho que ir na casa assim! Tem, amor! Dá pra ver os parentes baixam assim. Saúl, amor! Ai, amor! Saúl, amor! Saúl, amor! Olha que homem! É, amor! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Eu já virei amigos aqui. Que chocada! Olha essa sala! E aí tem mais hidroquidez, pessoal! Meu Deus! Olha o meu anelota aqui, gigante! Gente, que grande! É tudo gigante isso! Ai, tô muito feliz! Quero ver tudo! Quero ver tudo! Quero! Quero! Valeu! Não vou cair que a gente. Ai, tô muito feliz! Não vou cair! 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 Mãe, não vou cair! Não vou cair! Olha a cozinha, pô! Uou, olha a cozinha! Aplausos 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 Tcharam! Amete! Azul! Vamos comer! Olha a filhinha! Nossa! Olha como é que o teu magro, gente! Dois meses! Tô de ontem! Masão da Bru! Masão da Bru! Masão da Bru! As caras aqui no canto! As caras aqui no canto! As caras aqui no canto! Eu achei que você ia receber no vídeo Olha! Olha esse pé direito! Não! É! É! É o segundo que o cara falou! Eu falei ela! Vem conhecer tua suíte agora! Meu Deus! Que regala! Caram! Conheci a suíte! É a galera, hein! É meu! Pra cá, menina! Olha! Olha! Como é que é? Nosso banheiro! Dois chuveiros! Glória a Deus, gente! Nossa! Amei, Senhor! Dois chuveiros agora! Não consegui tomar meu banho direito! Tem que ter, né? Tem que ter! Duas pinhas também! Tem que ter! Glória a Deus! Nossa! Amor! 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 Muito aconchegante! Muito aconchegante! Muito aconchegante! Não vai querer mais levantar! Olha o tamanho da sua TV, gato! Vai te vendo BBB bonito! Vai vir no mosaico que eu ficava catando você aí toda! Hum! Que isso, amor! Gente! Olha aqui! Ele levanta mais! Ele levanta mais! Olha ali, gato! Como é isso? Meu Deus! É de quanto a pedra desse? Sei lá! Jesus! Será que eu, gente? É maior que tu! É maior que tu! É maior que tu! O gato puxadinho! Gente! Chocada! Agora eu também não tô avalhando, filha! Ai, gente! Tô chocada! Boa mesmo! Pode voltar! Meu Deus! Caramba! Ô, por isso que a Ana Clara falou! Pô, Dimi! Ela tava falando pra me mandar pra a família que eu falei! Que? Tá não, menina! Ela tava na casa do amigo dela lá que ela falou! Aqui é o quarto de hóspedes! Nossa! É todo cheiro! Olha o cheiro! Olha o cheiro! A gente gosta! Gigante! Que chocada! Olha isso! Fica até arrumada, gente! É, vai! Que penteadeira! Olha aqui! Olha! Olha a vista da sua casa! Amor! Olha a vista da sua casa! Amor! Olha o teu condomínio, amor! Ai, eu tô muito feliz! Eu também, amor! Não vi a hora que você vem ver, cara! Nossa! 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 Ai, eu falei! Não vi a hora que você vem ver, cara! Eu não vi a hora que você vem ver! Tô chocada! 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 Meu Deus! É refrigerada, Adela! Você entra? Tô chocada! Tô chocadinho, minha! Ixi! Olha, amor! Que isso aqui! Não perturbe! Séries em maratona, em andamento! Cinema! Cinema! Gente! Ui, Jesus! Cinema pra nós! A casa tem um cinema! A casa tem um cinema! Tem um cinema na nossa casa, amor! Cinemia! Coisa chique! Muito bom! E o salão! O som! É! Nossa! Olha o salão aí, pronto! Tem outra cozinha aqui, Maria! Salão pronto! Lava fora! Fazer a unha! Que? Já não sou a música da parada! Sem cinema! Não sei! Não sei! Ai, gente! Tão feliz! A casa! A casa! Gente, a Bruna não ouve a música que eu fiz pra ela. 2 on 2. Deixa eu explicar a história da música. Quando ela foi pro BBB, a gente não teve muito tempo de se despedir. Então, ela deixou uma carta do lado da nossa cama com o cheiro dela de 2 on 2. E eu super... tipo assim, quando ela aceitou o convite, eu falei, não! Vai, amor! Tava super resolvida! Tá tudo de bem! Tudo bom! Quando foi a hora dela ir, meu amor! Desespero! Eu sei! Ela dá uma chora muito, muito! Nossa! Desespero! Aí eu fiz a música. O nome é 2 on 2. 2 on 2! Gota a cheirinha de 2 on 2! É! É o seu cheiro! É cheirinho! E tá estourada já! Sério? Aham! Sim, porque... Aí... Ah, eu... Eu não tenho que lembrar que essa maluca faz o que ninguém mais faz Que a filha da puta tem o que eu quero mais Esse tchum a tchum bagunçou minha vida Algum mal curado vira recaída Olha o meu vitrama, tão bem resolvida Hoje não tem jeito, vai ter recaída E a culpa é do tchum a tchum, tchum a tchum, tchum a tchum E a culpa é do tchum a tchum, tchum a tchum, tchum a tchum Tchum a tchum é o perfume dela que ficou Ainda sinto seu aroma no meu cobertor Esqueço tudo menos do teu cheiro Essa saudade tá me dando desespero Devia ser proibido, usar o perfume dela Mas eu não tenho que lembrar que essa maluca faz o que ninguém mais faz Que a filha da puta tem o que eu quero mais Esse tchum a tchum a tchum, tchum a tchum, tchum a tchum E a culpa é do tchum a tchum, tchum a tchum, tchum a tchum Ai, como a música era brela, eu botei o esbocage que ela gostou Amei, 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 amei A gente tá chorando Olha, chorando, chorando A gente não tá chorando, mano Bruna, você tem... A fala do meu perfume Por quê, né? Porque ela tá feliz com você Ai, gente, que fofa, gente Meu amor, gente Olha isso aqui Pandito que a batata Dota Ai, meus amores Xepa 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 Meu amor Nunca nem vi Xepa Nossa, o solutinho da Neth, meu Deus do céu Nossa Nossa, você falou um monte de mim lá, tá? Neth, falei um monte de você, viu? Sabe bem que você vai ver, né? O sol dá pro Mila, né? Cadê a pessoa aí, gente? Cadê? Pode ir? Pode ir? Já partilhou Ai, que bom Fiquei muito feliz quando eu tô inteligente Tô chique, né? Meu amor arrasou Oi, maravilhosas! Gente, voltei Voltei pra esse canal Estava um pouquinho fora Como vocês puderam ver Eu estava no Big Bell do Brasil A casa mais vigiada do mundo Sim, eu estava lá Eu fui eliminada Mas assim, eu queria agradecer a todo mundo Que disponibilizou no seu tempinho pra botar no meu paredão Fiquei muito feliz com tudo que eu vi Tô recebendo muitas mensagens de carinho Meu coração tá até assim, quentinho De tanta mensagem linda que eu tô vendo Acabei de chegar na minha casa Tô meio um susto Eu não sabia que a gente tinha se mudado A Ludmilla fez essa surpresa A gente sempre quis ter uma casa aqui nesse condomínio E assim, quando eu saí de lá ela falou Mô, a gente vai morar lá, a gente vai morar lá, a gente vai morar lá Eu entrei morando na Ilha do Governador E saí morando no Alphaville, meu amor Assim, um palácio Eu tô encantada Eu vou fazer depois um tour mais detalhado pra vocês No meu canal ou no meu Instagram Vocês acompanham lá, quando eu postar eu aviso a vocês Mas assim, tô encantada Minha família, minha mãe tá aqui Tô muito feliz Minha sogra tá fazendo comida Pra mim é comida que eu mais amo no mundo Tô muito feliz, cara Muito feliz mesmo Muito realizada Olha, eu queria muito, muito, muito agradecer o carinho De todo mundo que me acompanhou De todo mundo que ficou falando Bruna, eu amei você lá Bruna, eu queria muito que você continuasse Eu botei muito pra você ficar Nossa gente, sério, eu tô recebendo muito, muito, muito carinho aqui do lado de fora E vocês não sabem o quanto isso é importante Porque viver aquilo lá dentro, aquela experiência lá dentro É assim, uma doideira que você fica Quando você sai a um barque assim Porque você fica muito tempo sem ter informação do mundo externo Você fica lá literalmente presa Numa casa sem ouvir a voz de ninguém que você conhece Sem ver, sem ter notícia de ninguém, ninguém, absolutamente ninguém E a gente fica meio assim, sem saber o que tá acontecendo Então quando a gente sai É um bate É um bate E assim E o jeito que vocês me recepcionaram foi Muito, muito, muito importante Pra que eu ficasse assim, ó Bem, leve, tranquila Então muito obrigada a todo mundo Que torceu por mim Infelizmente não ganhei o prêmio Mas assim Já tô muito feliz Muito feliz mesmo Por todo esse carinho Por todo esse... Esse... Como é que fala, gente? Acolhimento Acolhimento Todo esse acolhimento Muito obrigada Amo muito vocês E olha Aguardem que agora vai ter muito vídeo no canal E eu não tô mentindo não, tá? Palavra é dívida Palavra é dívida Essa é a vida Prometa Promessa é dívida Essa é a vida Saiu esquecendo o vocabulário Essa sou eu, gente Esse é meu jeitinho Beijo Tchau, tchau